O tranca gostosa O seu corpinho tremendo fica um tesão Tu és, és maravilhosa Quando rebola assim o teu popozão O tranquinha, o tranquinha vem, mexe o bumbum Me fazendo delirar E desse jeito, desse jeito eu te peço mais um Mais um, pois quero mais Quando ela passa na geral já ficava banto E os pichadões já chegam logo sufocando Mãozinhas pra frente, budinha pra trás Requece pra valer Devagarinho agora, comece a descer Seu pichadão, tá furacão Não luta, eu vim pra vocês cantar Com emoção, já é de coração É hoje que eu vou soar Todos os trancados tosas O seu corpinho tremendo fica um tesão Quando rebola assim o teu popozão O tranquinha vem, mexe o bumbum Me fazendo delirar E desse jeito, desse jeito eu te peço mais um Mais um, pois quero mais Quando, quando ela passa na geral já ficava banto E os pichadões já chegam logo sufocando Mãozinhas pra frente, budinha pra trás Requece pra valer Devagarinho agora, comece a descer Eu sou pichadão, tá furacão Na humildade, eu vim pra vocês cantar Com emoção, já é de coração É hoje que eu vou zoar Sou pichadão, tá furacão Na humildade, eu vim pra vocês cantar Com emoção, já é de coração É hoje que eu vou zoar É hoje que eu vou zoar